Vai, esse é o DJ CK hein, produzindo mais uma no mundo de Narnia É o brinche hein Oh nananá, oh nananá, a maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, oh nananá, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo chutar Nananá, vai Oh nananá, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá Caramba CK Vai Oh nananá, oh nananá, a maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, oh nananá, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Segurou? 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 Oi, então solta a batida a seca Não solta, não vá E aí, seca, solta a batida aí de novo Vai, vai Que eu que vira as copontinho na mente e canta que é do gordinho gostoso Beijo no gordo Oh nananá, oh nananá, a maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, oh nananá, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me esplanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá Caramba CK Vai Oh nananá, oh nananá, a maioria das amigas da minha ex-mina Estão querendo sentar Nananá, oh nananá, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Segurou? Oi, então solta a batida a CK Então solta, então vá E aí, CK, solta a batida aí de novo Vai, vai Que eu que vira as copontinho na mente e canta que é do gordinho gostoso Me your look out Wow Wow Tchau, tchau.